Oi seguidores tudo bem com vocês eu espero que sim voltando aqui muito boa noite para todos vocês agora hoje 26 de 1 de 2023 quinta-feira gente resultados mega atualizadíssimo para vocês agora nesta noite e temos aqui um quente que mudou não mudou muita coisa mudou apenas um pouquinho gente é as parciais aqui mudou mas mudou um pouquinho o jogo por enquanto está é digamos que quase igual aí o resultado parcial tanto da Marília como o do Nicásio está quase igual Ok gente então já vai comentando aqui já vai se inscrevendo deixando aquele velho velho lá like aí para fortalecer o nosso canal e não se esqueça pessoal se você não é inscrito se inscreva no nosso canal e deixa aquele sininho das notificações ativo aqui para fortalecer o nosso canal gente se você curte aí filmes Ok filmes amador filmes independente é estamos aqui é estamos aqui no canal cinema independente peço vocês aí que passe no canal se inscreva ativa o sineto das notificações filmes lá criamos filmes 100% independente Ok é o canal cinema independente só você digitar aí na barra de pesquisa no YouTube que você vai achar tem filmes lá de diversas categorias é claro independente se você gosta de filmes independentes vem conosco e nos ajude aqui ok com a sua inscrição que o resultado da votação do primeiro paredão será divulgado nesta quinta-feira hoje Fred no Cássio ou Marília vão sair do quarto secreto para retornar e ao BBB 23 segundo a Deus Smith o retorno de dos confinamentos aí acontece no mesmo dia da prova do líder a parcial da enquete do uol entre outras não quer sair pessoal estão apontando aí a saída de Marília agora vale dizer aqui pessoal que hoje tem prova do líder e tem em eliminação então acredito que os horário aí o horário que inicia o Big Brother Brasil deve ser aí umas 22 e 45 da noite mais ou menos 20 e 22 por aí né gente 20 quase 23 horas Ok então vemos que o Fred no Cássio ele vai em retornar para casa e segundo especulações aí né de alguns portais disse que ele também já vai participar da prova do líder que acontece ainda hoje Ok gente agora pessoal vale dizer aqui antes de ir para os resultados parciais que o Fred no Cássio e a Marília acabou aí detonando Gabriel lá de dentro do quarto secreto sim pessoal vai dizer aí que a eles disseram aí pessoal algo inusitado aí sobre o Gabriel que não tem surpreendido ninguém Ok gente é isso mesmo galera Fred no Cássio Marília toma um café né nesta manhã eles tomaram café nesta manhã aí no quarto secreto do BBB 23 e no segundo dia de confinamento do cômodo a dupla de emparedados aí galera assistia os brothers pela TV e a maquiadora galera comentou sobre Gabriel o bicho é estrategista disse aí a loira pessoal o médico concordou e também comenta sobre o brother estrategista é uma qualidade ele é estrategista que tem maldade mas não uma maldade de malícia do jogo não é isso não é só isso disse ele aí né galera ele tem a mentira na ponta da língua caraca detonou o Gabriel aí viu gente agora vale dizer que essa discórdia aí eu acredito que ainda vai continuar porque o Nicásio ele pode sim ele tem a chance de voltar agora continuando ainda eles continuaram detonando aí o Gabriel Nicásio ainda falou que concordou com Gustavo e quem Alves quando falaram perguntou sobre o jogo sujo de Gabriel e o jogo dele é o jogo dele eu não acredito que seja um jogo honrado ele viu que ele tá queimado do lado de lá e ao invés dele é é é adequar ou sei lá o que ele ele já tá queimado né tá queimado a galera dele ele já tá queimando a galera dele com o outro grupo comentou gente o médico aí Nicásio ele está literalmente putasso está revoltado com essa situação é chumbo de bomba chumbo de fogo na parqueola aí galera porque o negócio aqui tá bastante pegado Nicásio está soltando fogo aí e pela venta aí está como se fosse o matibum nos desenhos da manhã da TV Globinho gente fazendo o que soltando fumaça pela cabeça galera e quando solta fumaça pela cabeça sai de baixo ninguém segura não não tem que gritar ai meu pé tá doendo não porque o bicho vai pegar viu é chicote nas costas de neguinho vale dizer aí galera que Fred Nicásio e Marília Marília foram escolhidos do público para passarem uma temporada no quarto secreto do BBB 23 após o paredão falso os brothers dividiram o ambiente até esta quinta-feira que é hoje né dia em que um deles com certeza irá dar adeus aí ao prêmio de um milhão e meio de reais agora se você quer enquete vem para a enquete gente né estão enrolando demais aqui para trazer a enquete para vocês aqui vamos de resultados faciais aqui agora comigo na tela que a gente vamos lá galera os resultados aqui mudaram e não mudaram muita coisa Fred Nicássio com 49,83 por cento galera Marília Miranda com 50,17 por cento esse é o resultado ainda do portal aqui do notícias da TV OK enfim o resultado aqui você vê que os números gente é estão oscilando mas bem pouquinho muita coisa pode pode ser que quando chegar aí as votações logo quando chegar aí perto da eliminação que digo né gente esses resultados parciais aqui vem aqui dá uma subida aí um upgrade para cima aí né galera enfim agora vale dizer pessoal que também temos aqui no portal UOL e você percebe que no portal UOL também também não mudou muita coisa não porque se você for observar aqui se você for observar aqui galera no portal UOL Marília continua aqui pessoal com 47,43 por cento Fred Nicássio com 52,57 por cento ou seja aqui aqui no portal do UOL gente quem está deixando confinamento e comparado ao resultado do Nicássio Beleza gente agora galera vale dizer agora galera vale perguntar quem você quer que sai e por que quero ver o seu comentário aqui abaixo desse vídeo quero ver o seu comentário e a sua opinião